Mora, se iniciando aqui mais um vídeo pro canal, gente Hoje é segunda-feira, dia de fazer mês-diversário da Ailinha E o último mês-diversário Juro, gente, que eu não tava querendo que esse dia chegasse O último mês-diversário, ou seja Tá muito perto daquela gatinha ali, não dá pra vocês vir não, né? Fazer um ano, ó lá, tá comendo banana Tchau, Ailinha, dá tchau Dando tchau com a mão, comendo banana Meu povo, hoje é segunda-feira São agora umas 10h40 da manhã Eu desci exatamente agora, porque a Ailinha acordou ainda há pouco Tô me recuperando Enfim, já tô aqui embaixo Em vez de eu ter comido alguma coisa, que eu tô com fome Não, eu tô aqui mexendo Brigadeiro, leite condensado com nescau Pra fazer brigadeiro de copinho, brigadeiro de mão Porque, gente, a menina que fazia o bolo pra mim Os brigadeiros, viajou, tá? Come, filha Deixa eu tirar a casca, gente, pra ela, peraí Se não, essa macaquinha, come a casca Peraí, meu povo Ó, tem que tirar E ela come só Quando ela foi morar em Portugal Eu fiquei sem gente pra fazer Enfim, né? Quando ela foi morar em Portugal Tive que procurar outra pessoa pra fazer bolo Eu já achei uma que mora aqui perto Já comi o bolo dela Minha sogra pede, minha cunhada, é uma delícia Então o brigadeiro resolviu mesmo a fazer, sabe? E aí Tô mexendo aqui um leite condensado Piracanjuba Nescau Talvez eu coloque um creme de leite Pra fazer brigadeiro de mão e um de copinho Vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tá? Mas o ponto realmente é quando estiver soltando da panela E aí você mexe mais um pouco E aí, como eu aprendi a ver o ponto certo Eu pego assim, tipo a colher E taco assim Se afundar facilmente, não tá pronto Mas se eu jogar e ficar assim aqui em cima Sem afundar É porque tá pronto Foi, vida? Enfim, meu povo É isso Vou afirmar pra vocês o dia de hoje O mês de mês, sabe? De 11 meses da Arilinha O último Já avisando que o tema é Branca de Neve Temos roupinha da Branca de Neve Temos tiara, mãe e filha Que a Jaque Biju fez Então aguardem Vai ficar coisa mais linda, né amor? Mamãe não quer não Mamãe quer não Eu ainda tô me recuperando, gente Tá brabo, mas a gente vai seguindo Né, filha? Caraca Gente, são 5h40 da tarde agora Estamos demorando um pouquinho O Nilson chegou ainda pouco com o bolo Tá? Ele tava resolvendo uns probleminha aí Do carro Por isso que demorou E, gente, eu já aproveitei Pra poder arrumar aqui Pra mostrar a vocês As coisas desse último mês de estário E também eu fiz a arte da televisão agora mesmo, gente Fiz uma arte bem simples, tá vendo? Eu não coloco muita coisa aqui Porque aqui já é tampado com as bolas, né? Que fica aqui Mas, enfim, coloquei aila há 11 meses Ficou a coisa mais linda Né? É... Adorei Quem quiser aprender a fazer arte Pra mês-versário Pra aniversário Colocar na TV É só clicar aí no link da descrição do vídeo Ou comentar Eu quero aprender a fazer a arte dos meus-versários Tá? Que eu deixo pra vocês o link Do meu mini curso aí Onde eu ensino Vamos lá, meu povo Vou pegar e mostrar aqui, ó Tô de olho na Elinha Deixa eu ver aqui ela Ela tá aprontando aí, ó Tá aprontando, né? A Elanina Sem vergonha Vou dar um banho nela já já, gente Tá muito frio por aqui Mas vamos lá Ó Começar com as caixinhas Pra vocês verem Já avisando que é eu que estou fazendo tudo isso Vocês estão me pedindo muito Pra mostrar como faz Quem sabe um dia É... Agora que eu já fiz tudo Fica mais difícil Mas normalmente eu faço a arte Pego um molde no Google É... Faço a arte no Canva Imprimo na folha fotográfica comum Tá? Recorto e monto a caixinha O laço também eu faço Enfim, tudo aqui é o que faço Tá vendo? Essas caixinhas aqui E aí já iniciando mostrando Eu fiz quatro caixabala de cada Porque é de acordo com a decoração, né? Olha que coisa linda aqui Eu escrevi A há 11 meses Botei os lacinhos aqui Sem pérola, sem nada Porque eu não achei Quatro dessas Também tem caixa Milk Olha, botei Aila há 11 meses Mas depois eu reparei que tampou, gente Fiquei triste quando eu vi isso Mas tudo bem Quatro dessa e... Quatro dessa Milk Não, pirâmide Milk é essa aqui Olha aqui, gente Coisa mais linda Apaixonada, véi Aqui eu fiz o... Imprimi também Tudo na folha, gente É fotográfica, tá? Imprimi a Branca de Neve No tamanho que eu queria E colei aqui, ó Nessa pilha Imprimi, coloquei aqui Bandeirolas também fiz Com o nome A4 Olha só, gente Doida Fiz as bandeirolas com o nome Aila Aqui é pro topper de bolo, gente Olha Vocês vão ver quando tiver no bolo Tá? Mas eu que imprimi também Recortei Tá vendo? Aqui tem os toppers de docinhos Que dessa vez fui eu que fiz, né? Aqui as coisas que eu sempre uso Da Shopee, tá? Isso aqui é suporte de... Pra pirulito, pra bolo Doces, né? Caixas Eu boto as caixas Bola É... Docinhos Brigadeiro Isso aqui eu também coloco as caixinhas Pra cá a roupinha da Aila Que eu comprei na Shem Vou deixar o link pra quem quiser Ou comenta Eu quero que eu mando É... Esse vestidinho é a coisa mais linda, gente Deixa eu mostrar ele assim Olha pra vocês Olha que coisa perfeita, gente Olha isso, véi Muito lindo mesmo, né? E pra combinar A Jaque Biju Que é a nossa parceira De há muito tempo atrás, né? Desde o início Desde que a Aila nasceu Ela é a nossa parceira fixa Tá? A gente ama os laços dela Então a gente só faz com ela Ela arrasa muito Então pra esse mês de versário, gente Ela fez esse parzinho aqui Tá vendo? De tiara Mãe e filha Que eu pedi a ela E assim, gente A Jaque Ela é sem explicação Sensacional demais Porque Ela sempre fala pra mim Ah, o que você quer? Eu mando a inspiração E ela faz muito melhor, véi Esse aqui é o da Aila Olha que coisa mais linda E o meu eu pedi assim, ó Em tiarinha Olha que coisa mais linda Etiquetinha aqui Jaque Biju Vou deixar o Instagram dela aí Tá? Ela também fez os laços Desse um aninho da Aila Que tá vindo por aí Vou mostrar vocês futuramente Mas deixando o Instagram dela Por aqui na tela Pra vocês ir lá seguir, tá? Ela é de Nova Iguaçu Valverde Quem quiser comprar Ela envia pros Correios também Tá? Então, gente Só peçam Vocês não vão se arrepender Já tem seguidora minha De longe De São Paulo Que já pediu e amou Tá? Então, ó Gente, indico demais No meio dessa bagunça aqui Que eu vou dar boi na Aila Pra poder ela tirar A última soneca Antes do meu adversário Já tem o bolo Que o Nilson buscou O bolo foi com uma pessoa Diferente dessa vez Mas eu já comi Então assim É muito gostoso Sabe, gente? Muito bom Olha que perfeição esse bolo Muito lindo Ela fez exatamente Como eu pedi Pra cá tem um saco de bola Né? Pra gente encher ali Na decoração Aqui tem os doces Gente Doce personalizado É a Gil Que faz Ele é de Nova Iguaçu Valverde É... Eu só peço com ela Esses doces assim Porque o sabor É surreal Esse aqui é um brownie Recheado com doce de leite Olha isso, gente Aí eu pedi Escrito Ayla Como sempre, né? Deixa eu abrir aqui Os outros Pra mostrar, ó Olha, gente Eu tô ansiosa Pra comer tudo isso Olha que coisa mais linda Também pedi os pirulitos Também recheado Não sei se esse aqui Tá recheado com brigadeiro Brownie ou doce de leite Esse aqui arrasa em todos Olha que coisa mais linda Olha isso, gente Vocês vão ver melhor Na decoração, tá? Mas enfim, gente Agora é isso Eu vou fazer minhas coisas aqui E já volto Pra arrumar ali A mesa da decoração Com vocês Gente, oi que pouca da noite A Ailinha acordou agora, velho Da segunda soneca Normalmente Ela não dorme até esse horário A segunda soneca Mas eu deixei, gente Deixei porque hoje Meio que desregulou tudo, tá? Enfim, eu vou dar a jantinha dela Esquentei Esquentei um pouco Antes dela acordar Arroz Com cenoura Feijão Frango Que eu desfiei Tem também Chuchuinha, gente Ela tá ali, ó Com o pai dela Dá um tchauzinho Tá tchau, Aila Tá tchau também Ela, tá tchau Manda beijo Vamos subir aqui Pra organizar com vocês Enquanto o Nilson Dá a jantinha da Aila Lá embaixo Olha a besteira Que eu fiz, velho Sem querer Eu deixei cair um desse aqui Os brigadeiros Tá todo no chão Mas enfim Depois eu varro Isso aqui foi os doces Que eu fiz Tá? Eu fiz aqui Dez brigadeiros Assim E mais aqui Sobrou Deu pra fazer mais três Dez desse Olha, gente Que lindo E dez desse Eu já tinha tudo isso aqui em casa Copinho Forminho E tudo mais Porque eu já vendi doce, né? Mas é isso Vambora decorar essa mesa comigo Já tá muito tarde, velho I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never Felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You've felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to cry Your blue eyes fade to cry Gente, olha quem tá pronta Olha quem tá pronta Tal mãe e tal filha, gente Olha que coisa linda que ela tá Nilson teve que apertar um pouquinho aqui atrás Viu a tiara da mamãe? Tô bonita? Teve que apertar porque tava bem largo nela, gente E olha que ele é pequeno Ele não é grande O tamanho dele que eu comprei, né? Deixa eu colocar ela aqui no chão Enquanto o Nilson tá enchendo a bola ali, ó Eu vou colocar ela no chão Pra mostrar melhor o look dela pra vocês Pera aí Ayla, vira o seu look, Ayla Ayla Ayla, que linda mãe que você tá Caraca, que susto Ayla Aylinha Filha Não querendo encher É, faz filho bichinho Enche também, Ayla, vai Faz, Ayla Pra encher, faz Faz, vida Como é que enche a bola? Como é que enche? Ó Olha o tamanho do bico, véi Enche a bolinha Ah, vida Ah Linda Enche a bolinha Olha quantas bolas Vai, filha Vai Pega Tchau, mamãe Se estressou, véi O que é isso, pai? Ai, nossa Veja o ressalário lindo Será que esse último superou? O que era antes aqui em cima, era a cachabala? Ali no lugar do brigadeiro? É Era a trufa, ficou bonzão assim, né? Era a trufa? É Ficou bonzão assim, né? É verdade Uhum Gente, nem mostrei de perto Mas olha como é que o bolo ficou com o topper Ficou muito lindo, né? Coloquei ali os pirulitos Aqui coloquei os brigadeiros de copinho Brownie E também os brigadeiros aqui, ó Nilson tá colocando a bola Vai colocar as banderolas A bola aqui também nas pontas E é isso, pra finalizar E hoje a gente vai cantar parabéns pra Ayla Com alguma velhinha Alguma coisa ali, gente Pra acostumar ela pra festinha Que já é mês que vem, né, Ayla? Música Música Ayla, vamos cantar parabéns Eee, vai lançar O último mês de versário da Layla Aaaaah A drying, mano? Conseguido? Eu senti Ah, é? Chega aINK Para tu aparecer Vamos cantar parabéns Pra Xixinha de ver também Vamos? É um Vai É dois, é três e vai Parabéns pra você Nessa data querida Muita esperificidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data E o parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Parabéns, último parabéns Ah, não quer, quer destruir, né? Mas dá pra gente, então, dá tchau pra finalizar o vídeo Dá tchau Tchau, tia, tia, só tinha um especial Partiu um ano Dá tchau Partiu um ano Dá tchau Partiu um ano daqui um mês Manda beijo Vamos colocar aqui Olha lá a vida, olha lá a vida E deve estar ali naquela bagunça Pula, 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 Ayla, pula Manda beijo Manda beijo Manda beijo, manda beijo Olha lá, manda beijo Pastias Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo